Bom dia senhoras e senhores, observem aqui a nossa academia pela manhã, a nossa rua pela manhã, são quase 10 horas da manhã, normalmente a gente faz filmagens dessa rua durante a manhã, a gente está aqui, a gente está feita e vocês podem observar a Luz Guimarães, a gente vem aqui às 9 horas e 47 minutos, 9 horas e 47 minutos, essa rua Luz Guimarães, a rua mais comprida, mais larga, mais arborizada, mais bonita do Brasil, detalhe, você pode observar que tem alguém fazendo caminhada nesse horário, então começa aqui às 4 e meia da manhã a fazer caminhada e vai até a noite, tem algumas pausas evidentemente em virtude do sol, não obstante porém, muito embora com tudo toda viva, vocês podem verificar aqui, a galera fazendo caminhada, são jovens né, fazendo caminhada, aqui na Luz Guimarães, Arborônia de Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, América do Sul, Planeta Terra, Via Láctea, Sistema Solar, Universo, essa é a rua mais bonita, mais comprida, mais larga, mais arborizada e mais saudável do mundo, valeu Deus, valeu Jesus, por mais um vídeo legal, olha a turma do mercantil, valeu Jesus.